Olha só, um princípio de incêndio em veículo mobiliza corpo de bombeiros no Jardim do Sol. Vamos trazer as informações e os detalhes. Quem tá apertando o play aí embaixo, hein? Hã? Ou ainda? Trabalho o dia inteiro, hein? Vander Sérgio, aperte o play, meu filho. Um princípio de incêndio em um veículo no Jardim do Sol mobilizou o corpo de bombeiros ontem à noite na zona oeste da cidade. Segundo testemunhas, o veículo já vinha descendo a Avenida do Sol com o carro pegando fogo. Foi aí que o condutor conseguiu encostar o veículo em frente a uma residência aqui também na avenida e contou com a ajuda de populares para controlar as chamas. Eu tava vindo ali do mercadinho, né? E aí em seguida eu vi o carro pegando fogo aí debaixo do poste. E aí o menino já correu com a mangueira, né? E pediram os alicates, coisa e tal e fomos ajudar, né? Mas o fogo tava muito alto. Nossa, tava muito alto. Como foi debaixo do poste, eu falei se pegar fogo no poste ali, vai fazer, né? Vai queimar tudo. Mas enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Você pôde ajudar? Não, pôde. Tem que ajudar, né? A gente tem que colaborar. O bem sempre tem que fazer. Então assim, mas resolveu. Deu tudo certo, graças a Deus. O Alexandro, ele também ajudou aqui, contribuiu para apagar esse fogo. Inclusive foi pegar o extintor de incêndio, né? Isso, igual eu trabalho no lanche ali, né? Daí eu vi o carro pegando fogo, descer na avenida do soco pegando fogo. Só que ele parou aqui, eu corri no mercado com até o extintor e viemos ajudar o rapaz ali, que é o proprietário do carro, né? E ele com o extintor dele e nós com o mercado aqui. E fomos isso aí, pagamos fogo aí, né, cara? O extintor foi de gran valia, até porque quando o bombeiro chegou já tava controlado, né? Não, já sim, porque esse extintor aqui, ele é dos grandes, ele é bom, né, cara? Daí, se fosse desses pequenininhos do carro normal mesmo assim, ele tinha pegado fogo no carro. Não ia sobrar não, ia ter que o bombeiro que teve que apagar mesmo. Eita, graças a Deus aí, né, um trabalho bom, né, das pessoas que estavam nas proximidades onde aconteceu o incêndio no veículo. Os bombeiros estiveram no local, fizeram o resultado, graças a Deus, tudo bem, né, com a pessoa, com a pessoa que estava conduzindo o veículo, né? E, gente, manutenção é muito importante. Ai, tá rasqueira, hein? Manutenção é importante no seu veículo pra que não aconteça, né, esse tipo de acidente. Derrama ali uma gotinha de gasolina, de álcool e de repente o motor, uf, e aí acaba acontecendo isso. Então, tome todo o cuidado.